Nosso empreendimento O residencial Novo Jardim Está localizado no bairro Pondilhão Aproveite o descanto de até 16.241 reais Olha os burregos Olha aí pessoal Aquela dali É filha que pariu Teve Ah Ela é bom, olha É daqui mesmo Puxei as câmeras Está chovendo, olha pessoal Olha, está chovendo Olha a riqueza Vim olhar meus feijão Se não nascer vou plantar de novo Deus quiser Olha pessoal, olha Olha a chuva Estão correndo com medo da chuva Tem um bocado ali colhido É o canto deles ali Não acostuma não Mas ali não tem a lona, está enxuto Que eu vi Olha a minha poica aí pessoal Essa é a minha Essa é a minha Olha aí Olha Vai não Não vai correr para ali não Vai não Que a tua poica pariu lá embaixo Aí acostumou Já a minha Ela está ali escondidinha Olha aí pessoal É curta e comenta O que vocês acham Parece o que? Parece cabiru, né? Que nem eu digo Parece rato Né? Olha Está indo Correndo Porque tem um de outro lado Olha lá Estão correndo Com medo da chuva Olha lá Uns para lá e outros para cá Olha lá Estão correndo Estão correndo com medo da chuva Olha a minha galinha choca Logo, logo está tirando Aqui tem Logo, logo Olha aí Está chovendo Olha aí Olha pessoal Está chovendo Serenando de novo Está chovendo de novo Olha aí Olha aí Esse já aqui é o supeco de Geraldo Mesmo aquele vermelhinho ali Aquele vermelhinho é filho daquela poica minha ali Dessa poica aqui Olha lá Fala Geraldo Tu é o fazendeiro de poica? Aqui, espera aí A tua separada Olha pessoal Aí, olha 14 poica 14 poica que teve Só que Nasceu dois mortos Tem 12 Tem 12 Olha Olha que coisa linda Mesmo que Deus Olha Cada poica Grandona Olha 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 Vem me morder não É Agora o teu não Sai humildinho Olha lá Olha ali Olha o humildinho aqui também Pessoal Olha Eu acho que foi ele correndo Acho que foi o último Esse aqui Esse aqui é o último Olha Olha pessoal Olha Esse é de Geraldo Olha o meu aqui Os meus estão correndo Olha o meu aqui Toma esses mais maiores Olha Olha o meu Estou vendo já É meio rosinha Meio misturado Olha pessoal Aliada minha aí Tem um Benza te Deus Eu queria pegar um bem miudinho Que tem Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 É mais Esse Esse Teu já puxou A outra Eu vi Eu vi Eu queria pegar ela Não Não pega Não pega não Eu queria pegar Não olha lá Pega ali Para eu Vai para ter uma foto Olha lá Tira lá A foto Eu vou pegar o Para a foto Olha Cuidando ela aí Olha que miudinho Olha pessoal Um bem pequenininho Olha Olha é o último Foi o treze Com ele Esse aqui Espera aí Espera aí Olha Esse está se mexendo Esse é o mais pequenininho Quem sabe é Deus Que vai se criar Olha Beza de Deus Olha 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 Eles gostam Dali Daquele canto Ali 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 está Espera aí Espera aí Deixa eu pegar ali Espera aí Espera aí Olha Treze Pessoa Olha Aqui Eles gostam Está ali Olha Ela morde Eu estou com medo dela Espera aí Deixa eu parar nela Essa é a minha Poico com três Ai é Minhas poico Aí Vai lá Ai a minha poica Feito de geral Daqui Olha A ninhada Aí Dois ninhadas Está vendo Essa está Com quatorze Dias Que teve E essa Minha está Com doze Que foi dois dias Na frente a mais Olha Essa é a minha Spoica Está vendo Tem quantos aí Geraldo Quanto aí Aí Não está aí Pessoal Nos poica Olha pessoal Tem dois poquinhos Aqui Olha Bom dia Cheguei aqui Agora Nesse estanto Está chovendo Olha Minha poica Teve treze Poiquinhos Olha 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 Minha poica Aqui comendo Olha ela Aqui Esse filhote Aqui Tudo é da minha Poica Essa é a poica De Geraldo Está comendo Também Ela está De filhote Novo Cadê Dele Teve Quatorze Olha lá Os deles Vem para cá Não Você não mordesse Olha lá Os deles Banana Outro Lá dentro Outro Está aí Está vendo Outro caixa De banana Outro aqui Só que eu não filmei Os outros Caixa de banana Não Os outros Não Muito alto Estou filmando Alguns Perumei Alguns Olha as poças D'água Está vendo É que esse Andar com bota Minha filha Andar com bota Olha Meu pé de fava Olha Só tem esse É três Pés de fava Junto Com ajeitei Olha Mas está Falorando Olha 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 os Pés de banana Isso é Banana Que cai de O cacho Olha Só que eu não filmo Tudo não Dá preguiça Outro pé De acerola Aqui No meio De pé De fava Só que ele Corta Vem Celza Corta Já cortou Um bocado Aqui é outro Pé